Agora eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar, mas não é um brilho qualquer, minha gente, é o brilho do sol da Claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para você jogar, estudar e até acompanhar os seus programas favoritos, como aqui o TVC Agora, sem nenhuma preocupação. Então, sabe do que eu estou falando, né, minha gente? Você já entendeu? Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo 0800 720 1234 e faça a sua casa brilhar com 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês no Combo, que tem telefone fixo incluso. Está imperdível, minha gente. Repetindo para você, não esquecer. Anota agora mesmo 0800 720 1234. Não tem erro para aproveitar 500 mega por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca esta grande oferta e não fique sem internet jamais, de jeito nenhum. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.